Olá, Cassiano Vittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Vittencourt, pelo Visão do Estrategista, hoje para fazer a análise da Ultrapark, que já divulgou o resultado. Tem algum tempinho? Alguns dias aí? Hoje, semana passada, se não me engano, a operação é uma holding de participação, hoje em dia, Ipiranga, Ultragás e Ultracargo, Oxiteno, vendida no terceiro trimestre de 2021, ainda aqui no Proforma do resultado, mas já vendida, e a Extrafarma vendida no segundo trimestre de 2021, inúmeros vídeos para quem quer o maior entendimento, mas esse daqui passa a ser um vídeo bem relevante, dado uma mudança considerável na tese de investimento que eu percebi durante a teleconferência. Ficou claro com a teleconferência, uma mudança de foco da diretoria, agora muito mais voltada para arrumar a casa, especialmente a do Ipiranga, que tem muito mais entregado do que está entregando, não é uma operação propriamente negativa, mas comparada com os competidores, não dá para propriamente dizer que é a joia da coroa aqui. E, além disso, adições menores ali, possivelmente por M&A, por fusão e aquisição, para colaborar e melhorar a operação de Ultragás e Ultracargo. Então, assim, para quem viu eu comentar inúmeras vezes que eu estava justamente aguardando qual ia ser a grande compra, depois daquela questão da grande operação ali que podia ter sido comprada, o caso da refinaria, eles estão agora um pouquinho mais devagar, justamente com o aumento da taxa de juros, a alavancagem não é propriamente forte, grande, mas é algo assim que talvez não seja o melhor momento para dar uma esticada, e dado o que tem que ser feito para melhorar a operação interna, para possivelmente depois continuar com o crescimento mais agressivo, é isso que eles tomaram como decisão. Eu não vejo como problema, propriamente, a operação, mesmo tendo que melhorar, roda bem, então o resultado está completamente descasado do preço, que continua muito descontado. A alteração, na visão, é quanto à participação no portfólio. Então essa é a parte que muda para mim com a mudança da tese. Com a mudança eu vejo a operação como participante de menor parte do portfólio ali. Em que sentido? Se antes eu estava disposto a expandir a participação aqui para X% do portfólio, agora eu estou disposto a um delta menos dado, que não tem mais propriamente aquele processo de tentativa de crescimento mais agressiva. A Cassandra, se torna ela negativa? Não torna, tá? Porque ela, claramente, provando mais a capacidade de melhoria, a operação já roda bem, mas a capacidade de melhoria de mais azeitamento da operação da Ipiranga e as pequenas compras ali que devem ser feitas para melhorar e aumentar a participação de ultragás e ultracargo que rodam super bem, deve tornar essa operação aqui mais interessante ainda. Continua ali tendo um vínculo ainda pequeno, sem ter a refinaria, com o preço efetivo, a ocitação de preço efetiva do petróleo. Então acaba que não coloca a gente ali numa sinuca de bico. Então, basicamente, aqui a única questão é que a operação está muito mais para recuperar níveis de preços casados com esse tipo de operação, com alguma melhoria na sala, na cozinha da operação, do que propriamente para fazer grandes expansões, mudar estruturalmente, que era o caso de antes. Então, basicamente, na minha visão, é o quê? Estou disposto a alocar um delta menos como proporção do portfólio agora aqui do que tinha antes se eu quisesse, por exemplo, expandir, sabe? O do Diligence, a gente passando aqui para o do Diligence, do Diligence, desculpa, do Diligence, tranquilo? Vale lembrar que o que você tem nessa forma estão aqui como pro forma, dado que os ativos, quando são colocados como vendidos ou como a venda, como você quiser falar, muda a contabilização dos mesmos, a receita líquida com crescimento de 48% e on-year, 8% quarter-on-quarter versus o período anterior, tá? O EBITDA com o recorrente, né? 32% de evolução versus o mesmo período do ano passado, 12% versus o período anterior, a margem batendo ali em 3,32%, não incrível, mas é uma melhoria versus o trimestre passado, que era de 3,19, tá? Já tivemos ali no primeiro trimestre, em 2021, em 4,16, então assim, tem um espaço aí para evolução, tá? E aí eu estou falando percentual, né? Lucro líquido com uma queda de 10% versus o mesmo período do ano passado e uma subida de 4% versus o período anterior, não é provavelmente o foco, a parte que de fato aqui eu vejo como muito positiva, que para mim sempre é uma questão bem relevante em geral nas operações, é o fluxo de caixa, crescimento de 39% year-on-year, tá? E 16% quarter-on-quarter. Quando passa para alavancagem, a gente vê uma alavancagem continuamente estável, tá? O cronograma versus o caixa consideravelmente saudável, a gente tem a cobertura de pelo menos mais dois anos aí tranquilo, com caixa constando da operação e constantemente a gente vê um trabalho de liability management que visa ampliar o duration, o prazo médio de pagamento e também redução ali, manutenção, ou trabalhar da melhor forma possível o custo médio das operações. É clássico aqui, a gente sempre faz o panorama pelas operações, para quem quiser apertar o pause, primeiramente Ipiranga, com um trabalho de melhoria sendo feito, ainda aí com espaço considerável por evolução, mas indo numa direção menos negativa do que a gente teve durante a pandemia, onde de fato sofreu bastante ali. Está Ultragás, com um ótimo resultado. É uma das operações que roda super bem da empresa, há bastante tempo. Ultracargo, na sequência, também com um ótimo resultado. E aí, para finalizar, só o Oxiteno que já está vendido, e aí para quem quiser pausar, e na sequência justamente a Extra Farma que também já está vendida. A minha posição está aqui do lado, vocês podem ver que foi uma posição composta de medida que ia caindo, não via nenhuma possibilidade dessa queda tão agressiva, mas novamente a gente não tem como, só com bola de cristal para prever preço. A operação resiliente, provou isso em 2020, os resultados são bons, não são outstanding, não são incríveis, mas são bons. O preço extremamente descontado, e eu acho que de fato o preço não faz jus à operação que a gente tem aqui, especialmente com toda a questão de a estrutura de fato robusta, de aguentar aquela crise toda de 2020, mostra de fato uma operação que não vai simplesmente cair por terra. O foco em projetos menos faraônicos, tipo o M&A de pequeno porte para Ultracargo e Ultragás, e consertar a Ipiranga, são coisas que eu vejo como positivas, devem melhorar margens do negócio, devem melhorar participação proporcional de Ultragás e Ultracargo, mas não é mais aqueles projetos faraônicos que vão mudar estruturalmente a operação, não acho que é um problema, aguardamos um melhor momento, mas não deveria impedir o retorno a níveis de preços bem mais positivos. A mudança de conforto com a representatividade do portfólio não é propriamente pela operação negativa, porque aí sem a mudança estrutural possível ali, de fato comprar uma operação gigantesca e mudar um pedaço considerável do portfólio, a gente tem o quê? Outras operações que chamam mais atenção, é uma questão de custo de oportunidade, cada real alocado aqui, um real não alocado em outras operações, aí eu prefiro deixar um pedaço maior do portfólio para outras operações. Você vai se desfazer de posição, não vou me desfazer de nada do que está aqui, possivelmente, muito possivelmente, se o preço continuar nesse nível, devo aumentar a oposição. A questão é que o tamanho potencial que a ultrapar no portfólio poderia atingir, para mim dá uma reduzida. Então, se antes eu estava disposto a, por exemplo, ter 50% do portfólio em ultrapar, hoje em dia eu estou disposto a menos do que esse 50%. Só falando hipoteticamente, eu não tenho esse número de cabeça, mas eu estou disposto a alocar menos do que eu estava antes. Basicamente só isso. Dúvida! Eu estou sempre no Instagram, arroba vesti com sim. só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá disponível para tirar dúvida. E vale lembrar, quem aprende a pensar em bolsa, opera como melhor detalhe. Um grande abraço a todo mundo e até a próxima análise amanhã, que deve ser o Doutor Prev. Então, um beijão para geral. Valeu, galera!